Você sabe que as eleições para presidente, elas terão forçosamente uma influência em todos os acordos nas eleições estaduais. Hoje o DEM está muito próximo do governador Flávio Dino, mas não se sabe como vai ficar essa configuração nacional e nós só teremos certeza do quadro político depois da escolha dos candidatos pelos principais partidos. Hoje os partidos são muito fortes, o fundo partidário deu um poderoso instrumento para as direções partidárias de forma que eu acho que não vai haver uma liberdade muito grande nos diretórios estaduais para definirem as suas coligações. Certamente haverá uma influência da direção nacional e isso pode manter ou pode não manter o atual acordo preliminar, ainda incipiente, que existe entre o DEM e o governador Flávio Dino lá no Maranhão. Independente dessa situação, o DEM apoiando o novo governo, o senhor é candidato ao Senado? Ah, serei candidato sim. Eu tenho o melhor grupo político me apoiando que são os prefeitos, a FAMEN, de forma que eu tenho uma estrutura política consolidada pela minha atuação como governador, por ser municipalista, amigo dos prefeitos. Eu tenho grandes amigos na política e eles querem, exigem mesmo que eu seja candidato pela experiência que eu tenho. De forma que eu não tenho dúvidas em dizer que serei candidato em qualquer situação. Obrigado. 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 Obrigado.